Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Tudo legalzinho? Espero que sim, tá? Olha só, eu tô com muita saudade, tá bom? Mas espero que todo mundo esteja bem, se cuidando, tá bom? Se alimentando direito, combinado? Muito bem! Olha só, hoje é segunda-feira e nós vamos começar nossa alinhão hoje com uma musiquinha bem legal e eu vou fazer a chamadinha, tá bom? Vamos lá! Cumprimentar o nosso amiguinho e também a professora Como vai, amiguinho, como vai? Como vai isso, Gabriel? Nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Eu também! E a nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai? Eu também! Como vai, amiguinho, como vai? Agatha! E a nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Eu também! E a nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? E a nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, professora, como vai? Como vai, professora, como vai? Eu também! E a nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Como vai, amiguinho, como vai? Como vai, professora, como vai? Eu também! E a nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos bons amigos Faremos o possível para sermos bons amigos Muito bem! Está todo mundo bem em casa? Tranquilo, né? Espero que sim, tá? Se cuidem, tá, meus amores? Se cuidem bem Papai, mamãe também Todo mundo, a vovó Estiver em casa, tá bom? Se cuidem, tá? Que a titia fica aqui, ó Torcendo para tudo isso acabar, tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte Vamos fazer a hora certa, tá? Vamos lá Junto com a mão Com a outra mão e fecha os olhos Atenção Querido Papai do Céu Nós estamos aqui hoje Para te agradecer Por mais um dia de vida Pela nossa saúde Pela nossa família E pela nossa escola Te agradecemos ainda Pelo sol Pela chuva E pelo ar E nós te pedimos A tua proteção Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém! Então, meus amores A gente fez oração, né? Cantamos musiquinha Agora, vamos lá estudar? Vamos lá? Olha só Nós estamos agora Na terceira postiva, tá? Esse livrão grandão aqui, tá? A mamãe que já comprou A gente vai começar a usar A partir de hoje, tá bom? E nesse livro A gente vai estudar Sobre uma menininha Muito linda Que é essa aqui, ó É a Tereza Ela estuda na turminha do Luan Você lembra da turminha do Luan? Tem Luan, tem a Tereza Tem a Maria Tem o Felipe Tem muitas crianças legais E essa aqui é a Tereza Olha só Essa é a Tereza Essa aqui É a mamãe da Tereza Olha que grandona Que é a mamãe da Tereza, né? Essa aqui é a vovó da Tereza Que mora com a Tereza também Tá? E esse aqui, ó É o vovô da Tereza O vovô da Tereza também Mora com a Tereza Lá na casinha dela É E tá aqui toda a família da Tereza, ó Essa aqui é a Tereza Menina linda Que estuda junto com o Luan, tá? É a Tereza Vamos deixar isso aqui Bonitinho E olha só Atividade da costilha de hoje, ó Aqui está a família da Tereza Aqui está a vovó Aqui está a mamãe Grandona aqui de pé, ó A mamãe E o vovô aqui sentado E essa menininha linda aqui É a Tereza Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão Olhando a bagagem Que a mamãe da Tereza tem Sabe por quê? A mamãe da Tereza Viajou para um país, ó Muito longe Um país chamado África Lá na África Olha que legal Lá na África Bem longe do Brasil E lá na África Ela viu muita coisa legal E trouxe bastante coisa legal Lá na bolsa dela Na mala dela, ó Lá tem, ó Objetos de decoração da casa Tem Deixa a tia Cátia ver Tem uma giaca de madeira Tem um quadro Bem lindo Então, ó A mamãe da Tereza Foi para o Zimbábue Um país que fica na África É um lugar muito longe daqui, né? Não é perto do Brasil É bem longe, tá? E trouxe na bagagem Muitos presentes Vamos ver o que ela trouxe? Ó Ela trouxe um livro Que fala de animais Ela trouxe uma girafa de madeira Ela trouxe um quadro Ela trouxe, ó Um lenço colorido Que a mamãe dela está segurando, ó Que a vovó da Tereza está segurando E ela trouxe, ó Uma bonequinha para a Tereza O nome dessa boneca é Abaiome E a gente vai aprender a fazer ela depois, tá bom? O nome dela é Abaiome E aí, ó Olha quanta coisa legal Que a mãe da Tereza trouxe lá da África Um país que fica muito longe daqui do Brasil E vocês sabiam Que lá na África Tem muitos animais? Tem Muitos animais que a gente já estudou, ó Tem a zebra A zebra mora lá na África, né? Tem também, ó Esse grandão aqui, ó O elefante Girafa não Elefante, né? Tem esse aqui, ó Que bichão grandão É o crocodilo É Também mora lá na África Tem esse aqui que é o cervo Né? Também mora lá na África E também é muito longe Tem esse aqui, ó Esse é grandão e feroz Esse é o leão O leão mora na África também É E tem esse aqui, ó Também tem cobra lá Muita cobra venenosa Perigosa Lá na África Tem muitos animais Bem grandões, ó Esse aqui é o gorila E ele mora também na África Um animal bem feroz também E tem macaquinhos, né? Tem macaquinhos também E tem também Esse aqui Que a tia falou lá no comecinho E que tem lá na mala Da mãe da Tereza Uma girafinha de madeira, né? Aqui é de verdade, tá? É a girafinha que também mora Lá na África Que legal Olha só quanta coisa legal Que a mãe da Tereza trouxe Né? A mamãe de vocês vai ler E ela vai responder Pra vocês aqui, tá? Há outros presentes na mala? Vamos descobrir? Um deles foi especialmente Para a Tereza O que será que ela ganhou? O que a Tereza ganhou? A tia já falou Que foi uma bonequinha E o nome da boneca É Abaiome, tá bom? Muito legal Agora vamos ouvir uma música Que fala do mundo do safário Tá bom? Vamos lá Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir O safário Deixa eu abrir Qual a cor da zela Não se sabe ao certo Será que ela é branca e preta? Ou será que é o universo? Ai, o elefante Quantas que me esconde Eu devido muito Mesmo o que Não passem de sangue Vamos viajar Até onde o sol Passa nos guiar Passamos guiar Vamos para a África Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir E nos divertindo O safário Vamos viajar Até onde o sol Possa nos guiar Vamos estar a pegar Juntos a sorrir Dar as nossas mãos E nos divertir No safari Aí, muito bem Nós vimos aqui, então Vários animais que moram Lá na África, não é mesmo? Tem girafa Tem cobra, tem jacar Tem crocodilo, tem elefante Tem leão Tem zebra Muitos animais, né? Que legal, foi nesse país Que a mamãe da Tereza foi Olha só, ela aqui E ela trouxe muita coisa legal Uma dessas coisas legais Que ela trouxe Foi a boneca Para a Tereza Que a tia já falou, não é? Olha aqui, ó E a tarefa do caderno É essa aqui, ó Vocês vão Enfeitar essa bonequinha Que a Tereza ganhou, tá? O que está faltando aqui nela? Está faltando cabelinho Está faltando os olhos O nariz, a boca E, ó A professora mandou para vocês Isso aqui, ó Um pedaço de tecido Preto E vocês vão fazer o cabelinho dela, tá? A mamãe vai cortar em tirinhas E vocês vão colar O cabelinho Da Avaiome, tá? E depois Vão enfeitar o vestidinho dela Bem bonito Pode pintar da cor que você quiser, tá bom? Pode ser vermelho Pode ser amarelo Tá? A cor você vai escolher E com muito capricho Combinado? Ó Faz o cabelinho dela De TNT preto E pinta a roupinha dela Bem confeixada Não esquece de fazer os olhos O nariz E a boca Combinado? Essa é a tarefinha de hoje, tá? E eu tenho uma surpresa Para vocês A professora tem presente para vocês É Toda semana a professora vai dar presente para vocês Isso mesmo, ó O presente dessa semana A surpresinha dessa semana É um brinquedo bem legal Que vocês vão brincar Com a mamãe Com o papai Com a vovó Com o vovô em casa, tá bom? Olha aqui, ó A professora fez um dadinho para cada um, tá? E nesse dado Tem as letras das vogais, tá? Tem a letra A Tem a letra E Tem a letra I Tem a letra O E tem a letra U, tá? Para vocês brincarem E tem aqui, ó Elas grandonas, tá? Tem duas letras de cada letrinha das vogais, tá? Tem duas letras O Tem duas letras U Tem duas letras A Duas letras E E duas letras I, tá? Bem grande, tá? Como que é a brincadeira, tia? Ó A professora escreveu tudo aqui bem bonitinho Bem explicadinho para a mamãe Explicar para vocês, tá? Vocês vão brincar Tira foto Filma, tá bom? E mostra para mim, tá? Combinado? Essa aqui é um brinquedinho muito legal Eu quero ver vocês brincando Porque aqui na sala A gente brinca com aquele dado grandão, lembra? Né? Então esse aqui é para vocês Ficar em casa Vocês brincar em casa Com a mamãe, com o papai Com a titia, com o titio Com todo mundo da família Tá bom? Ó Um grande beijo Tchau, tchau E até amanhã! Tchau